Nível 1, nível 2, adultos, hidroginástica e natação adaptada. Tanto uma quanto a outra, piscina grande ou pequena, trabalhando a temperatura de 32 graus. Tanto para aprender a nadar, quanto até para treinamento de competição. Estilo livre fica aqui na Pascoal Enec 313-3624-7747-3011-9627. Estou aqui na Renque Zanini, no estande da Fena Sucre, 20ª feira, no setor sucre energético. Estou aqui do lado do Sr. Rolf Reminer. Eu acho que eu errei, Reminer. Vou pedir para ele falar o nome dele, que é muito complicado. Rolf Reminger. Eu queria que o senhor falasse um pouco da Renque Zanini para o nosso telespectador. A Renque Zanini é uma empresa de 35 anos, fabricante de redutores especiais, com a tecnologia alemã. E ela, um dos mercados muito fortes dela, é açúcar e álcool. Nós participamos da fabricação do açúcar e do álcool. A grande parte, mais de 50%, é moído pelos redutores da Renque Zanini, aqui no Brasil. E os nossos principais produtos são, aqui na minha esquerda, um Torque Max, conhecido como Redutor de Eixos Paralelos. Redutor, neste caso, de 40 mil quilos. Com uma vida... A garantia dele, nominal, é de 3 a 5 anos. Porém, a vida útil dele é 20, 25, 30 anos. Depois, uma alternativa são os redutores planetários. Então, ele substitui o redutor de eixos paralelos. É um redutor mais leve. Porém, ele é um pouquinho mais sensível. Porém, também, é um redutor que é uma alternativa para o Torque Max. E ele é um pouquinho mais barato. Mas, a confiabilidade, a Mercedes-Benz, de redutores para açúcar e álcool, é o Torque Max. E esse aqui é um turbo que o senhor falou? Esse é um turbo redutor para geração de energia. Esse redutor é para gerar 30 megawatts. Um redutor de 50 megawatts dá para alimentar uma cidade de 50 mil habitantes. Então, nas usinas, elas têm sala de geração de energia. Aproveitam o bagaço, queima numa caldeira, gera o vapor, que vai numa turbina e vai para o redutor, para o gerador. Então, isso é uma alternativa muito grande para o Brasil, em termos de energia elétrica. Então, está aí. O governo tem que abrir os olhos, olhar um pouco mais para o setor sucro energético e fazer um planejamento rápido. Porque esse negócio fica demorando, só tirando férias, vai viajar. Isso não está certo, não, né? Certinho. Obrigado. Fê na açúcar aqui. O que não podia faltar é revista. Dá uma olhada. Essa aqui é revista, só que ela não é revista de papel, é revista eletrônica. É, digital, que é online. E essa aqui é a revista? A revista assessoria. Essa aqui é a assessoria da? TGM Reunion Engenharia. Engenharia. Hoje vocês estão trazendo que novidade aqui? O G3 Full, a TGM, o lançamento do G3 Full. E reunião engenharia com os projetos de engenharia para usina. Você vai fazer tua festa? Está precisando de gelo? Vem aqui para a Fagerp. Aqui é completinho. Carbão, churrasqueira, gelo, cerveja. Tem água também. Até chope. De 60 litros, 80 litros, 20. Quantidade que você quer. Barrilzinho, barrilzão. Cerveja de litrão, Skol. Tem Kaiser. Tem Antártica. Tem skin. Aqui na Fagerp, você precisou, é na rua Rio Grande do Norte. E o telefone é 3630-0240. 3633-3535. Madeireira Ipiranga. Madeiras para construção do alicerce ao acabamento. Tabas, vigas, caibros, ripas. Na cobertura do seu telhado, você conta com uma variedade de telhas de cerâmica, fibra, de cimento e transparente. Entregas em toda a região. Madeireira Ipiranga. Telefone 3622025. Uma empresa que produz 5 mil fechaduras por ano, tem que ser líder de mercado mesmo. 75 anos no mercado, ainda com uma parceria aqui na fechadura Zaga. Madeireira Ipiranga. Rua Porto Seguro, 1101. Bom pessoal, esse equipamento aqui é um equipamento revolucionário, né? Como tudo que a TGM faz, esse equipamento já está na terceira geração dele. E o que é esse equipamento? É um redutor planetário que é utilizado nas moendas das usinas açucareiras, tá? E ele tem lá suas características técnicas, né? Com filtro, com equipamento de monitoração eletrônico. Totalmente, um equipamento totalmente instrumentado. E é um equipamento, vamos falar assim, que é o melhor que nós temos hoje no mercado de açúcar e álcool. E a TGM, como líder do mercado, vem mais uma vez apresentar esse produto aqui na Fenaçucro. Isso aqui é uma tecnologia nacional, 100% nacional, feita em Sertãozinho, né? O orgulho de Sertãozinho, o orgulho do Brasil e um produto... Mas você passou o principal, que isso aqui é para atingir que tipo de empresa? Só usina? Não, não são só usinas, mas algumas mineradoras podem ter um acionamento desse. Algumas fábricas de cimento, mineradoras, siderúrgicas. Então, isso aqui é um redutor de velocidade, porém, ele está hoje mais adequado às usinas açucarescas. Mas pode estar sendo aplicado em outros setores industriais. E o telefone para contato? O telefone para contato é o 2105-2505. De Sertãozinho? De Sertãozinho, 016. E o site? O site é o www.grupotgm.com.br. Então, se você quiser mais informações, acesse o site. Se você quiser um representante para estar te explicando e já adquirindo o produto, é só entrar em contato. É só entrar em contato com a TGM, que nós temos um corpo técnico altamente qualificado. Então, hoje a TGM é uma empresa que tem por volta de mil funcionários. Sendo que, dos mil funcionários, todos eles são técnicos, né? Se não são técnicos da área administrativa, da área financeira, são técnicos na área de engenharia, na área de fabricação. Temos um corpo de engenharia que é considerado, por grande parte das empresas do Brasil, como sendo um dos maiores e melhores corpos de engenharia na nossa linha industrial. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, ó. Todo caracterizado como na Arábia. O Tansu Kroatesh Internacional. Vamos lá, vamos lá. Tem até uma moça aqui, ó. Tá vestido aqui, ó. Como se fosse árabe. Ou indiana, indiana. Exatamente, indiana. A gente tá a caráter. Bem, pessoal, tô aqui num estande que a gente já mostrou do lado de fora, caracterizado do estilo índia. E é bonito. Só que é uma empresa nova no nosso país, tem um ano aqui, não é isso, Rodrigo? Nós estamos desde 2011, né, na construção e na estruturação da Operação UTAM Latinoamérica, que tem base no Brasil, mais preciso, em Piracicaba, São Paulo. A empresa da UTAM, ela começa a sua usina do começo ao fim, ela faz tudo, constrói ela inteira. Você entra lá, não precisa ter dor de cabeça com nada, até planejamento de tudo elas fazem, não é isso? É isso. Nós temos um apetite por projetos completos para entrega em regime turnkey, ou EPC. Nós fazemos desde a engenharia conceitual, a engenharia conceitual do projeto da usina como um todo, até o detalhamento e aí entramos, então, na parte de elaboração de... construímos os equipamentos, compramos aquilo que não fabricamos, fabricamos aquilo que realmente fabricamos nas nossas fábricas próprias e entregamos as plantas completas com construção, com obra civil, com montagens elétricas, mecânicas, hidráulicas, completo, projeto completo para conforto do cliente. Qual que é o telefone hoje do escritório aqui no Brasil para poder estar entrando em contato? Hoje nós estamos com a nossa sede aqui, Latinoamérica, em Piracicaba, São Paulo. O telefone é 19-3302-8958 ou 3302-8955. Tem site também? Temos. www.usipl.com Bem, pessoal, estamos encerrando mais uma matéria do programa de renda comercial, mostrando um pouco da Venaçuco para vocês. Só que ainda tinha muito mais estande, mas é muita coisa para mostrar e não vai dar tempo. Então a gente passou um pano aí por cima, vou mostrar para vocês lá fora, mostrou aqui os estande. E vocês, fiquem aí. Mais uma Venaçuco, 21ª, fui! Estamos em frente do maior parque gráfico do interior paulista. Aonde? Aqui na gráfica Rochedo, na Avenida Mujeriana 2527. E aqui é onde são feitos grandes negócios e grandes ideias. Aqui você encontra o pessoal qualificado de venda, que pode estar pegando e preparando o seu material gráfico para você estar expondo para o seu cliente. Aqui você tem uma noção do serviço de qualidade da gráfica Rochedo. Vários clientes, vários serviços já executados aqui. Bem, aqui é o setor de desenvolvimento de artes, não é isso? Isso. Aqui nós recebemos arquivos das agências. Todo o material vem através desse departamento aqui, onde grava-se as chapas. E aquelas chapas depois passam a ser matrizes das máquinas offset. Boutique do Queijo, aqui no Mercado Central de Ribeirão Preto, na Rua José Bonifazes, bem no coração de Ribeirão. Você encontra o que também? Encontra pimenta. Você que gosta de pimenta, gosta de dar uma verdume assim na comida? Aquela pitadinha de quem queima a boca? Tá aqui ó, com uma ali, pimenta malagueta, dedo de moça. E para ele aí vai, tem até aquela que todo mundo fala que é a pimenta mais ardida do mundo. Tem a Biguinho também, que não doa de nada. É só pôr na comida e comer. Aqui na Boutique do Queijo, boxe 6163. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos lá. 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 Vamos lá.